Boa tarde, esta é a terceira edição de hoje do CNN Mercado, hoje é sexta-feira, 30 de agosto de 2024. Dia meio estranho quando a gente pensa em juros e taxa Selic. Primeiro porque, agora há pouquinho, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, escolheu palavras suaves para falar sobre a hipótese de alta da taxa Selic. Ele disse que, se houver ajuste, será gradual. E mais, alertou que os juros futuros de curto prazo não estão compatíveis com a mensagem do Banco Central, que é deixar a porta aberta e esperar dados. Ou seja, alta de juros no Banco Central não é a certeza. Resultado disso, juros no meio da curva, no meio dos vencimentos em 2025, todos em queda nesta tarde. O dólar sobe ligeiramente, menos de meio por cento, mesmo com o leilão de um bilhão e meio de dólares, feito mais cedo pelo Banco Central. Foi o primeiro leilão desse tipo desde 2022. E por que eu falei que o dia é meio estranho? Porque hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que, se os juros subirem, ótimo. Mas desde que seja com o Gabriel Galípolo, o indicado para a presidência do Banco Central. Lula concedeu a entrevista à rede Mais PB. Vamos ouvir. Tem que ser uma pessoa que goste desse país, que pense na soberania nacional e que toma as atitudes corretas. Se o dia o Galípolo chegar para mim e falar, olha, tem que aumentar o juros, ótimo. Ele tem esse perfil que o senhor busca? Ele tem esse perfil que o senhor busca? Ele tem o perfil de uma pessoa competentíssima. Competentíssima. E um brasileiro que gosta do Brasil. E muito competente. É um jovem extremamente competente. Eu não gosto de falar a palavra gênio, mas tem muita gente que fala, eu tenho dois gênios, eu tenho dez gênios que trabalham comigo, o meu assessor é todo gênio. Não, ele é muito competente. E ele vai trabalhar com autonomia que trabalhou o Meirelles e com autonomia que eu dou para a pessoa, até porque agora ele vai ter mandato. E não é só o Brasil não, o que também influencia o mercado hoje é o índice de inflação consumidor nos Estados Unidos. O PCE subiu 0,2% em julho com indícios de recuperação no consumo das famílias. Esse dado veio exatamente em linha com a expectativa dos economistas. O resultado de hoje indica um esfriamento gradual da economia norte-americana. E isso resulta em que? Que o corte, segundo os economistas, de juros na maior economia do mundo deve mesmo começar em setembro em um movimento gradual. A aposta é que esse primeiro corte deve ser de 0,25 ponto no mês que vem. A conferir. O CNN Mercado volta às 10 para 6 da tarde com o fechamento dos negócios desta sexta e da semana. Você fica agora com o CNN 360 com Yuri Pitta e Débora Bergamasco. Boa tarde.